O que é isso? Aquele gajo é que não gostava de Conan, não é Transmontano, de certeza. Para nós. Qual, qual, só para acabar, qual? Qual, qual? Quem? A Espanha? Não me deu a perceber. Só para fria? O Chelsea perdeu! Merda! Temos uma que não tocamos ainda. Não, duas. Minto, duas. Temos uma que se chama A Cabana do Pai Tomás. E temos outra que se chama Dama Con. Não, 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 não está ali o Pedro a dizer que quer ser, não. Que, este para a guerra, pronto. O que é isso? 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 Eles querem tocar a Cora da Maria. É mais fácil. Pode ser ou não? Não é mais fácil, é... A Cora da Maria A Cora da Maria Se eu não encontrei Tive que me verá Pode que eu não entrei Esta grande A Cora da Maria Parece um fantasma Tem que me saber Que ela não pisaste um braço A Cora da Maria A Cora da Maria Ei, 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 ei Pá, estamos a divertir, não queremos violência Calma, hã? Calma, não queremos violência É só sexo, não é violência Tá tudo trocado Ok, vamos lá outra vez É sexo com violência, vá, pronto Não é só sexo, pá Não, não, aliás, não é só... Sexo com violência, sim Violência sem sexo? Não Hã? Cora da Maria Já parece um fantasma Que bem que eu me sabia Que ela me apresenta o braço O que eu quero é fudir Será um passo, mamãe Que ela não me desce Que agora eu estava bem Que quando eu não tivesse Máguas não tinha também A cona da Maria Já parece um pão toque Que bem que gostaria Que ela não me desce Que ela não me desce Máguas não tinha também Já parece um pão toque A cona da Maria Já parece um pão toque A cona da Maria A tocha 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 Acabou! Acabou!